E pra conversar mais sobre reciclagem, porque eu sei que a gente tem muitas dúvidas, estão comigo aqui no estúdio o Marco Antônio Ferreira Queiroz, da Acopemar. Ele é associado e também analista administrativo, que é a Acopemar, é a Associação de Coletores de Plástico, Pet e Outros Recicláveis. Certo, Marco Antônio? Exato. E também com o empresário Leonardo Fernandes, que é de uma empresa especializada em coleta e descarte de lixo eletrônico. E ele faz parte também do projeto, do núcleo Empreender, com o projeto Ecoa Soluções Ecoeficientes. Como eu disse, é muito trabalho, trabalho de conscientização, um trabalho nosso em casa, trabalho dos coletores, do pessoal que separa o lixo. Ainda estamos caminhando? Porque as dúvidas são muitas, não é? Exatamente. A questão da dúvida, Mônica, ela gera dentro de casa um certo conflito, né? Como a gente estava conversando agora há pouco, antigamente a gente tinha as cores para separar o vidro, do metal, do papel. E hoje, de acordo com a nossa logística, nós entendemos que é mais fácil a dona de casa, né? Ela separar, até dentro da própria empresa, que às vezes tem a coleta seletiva implantada, só o resíduo orgânico do resíduo reciclável. Porque gera dentro das associações novas oportunidades de trabalho. Porque já chega para a cooperativa e para a associação fazer essa separação. Então, dúvidas sempre tem. Você, como analista administrativo da Copemar, hoje, reciclar, a reciclagem, ela é um mercado e movimenta muito a economia, né? E é preciso aperfeiçoar o trabalho desses profissionais, Marco Antônio. Eu recebi o convite para participar da Copemar, eu já participava desde a fundação de 2010. Meu pai, na verdade, é catador de material reciclável, eu tive a oportunidade de estudar, formar, e, por questões da vida, voltar para a associação para ajudar essas pessoas que, antigamente, eram muito discriminadas. Hoje, ainda tem. Então, a associação em si, como, no ponto de vista profissional, nós avançamos muito, tá? Hoje, a gente tem reuniões, nós temos reuniões semanais com o pessoal da CIUB, no Projeto Empreender também, tá? Com todos os presidentes. As associações, nós estamos montando hoje uma rede de comercialização devido a esse trabalho. Então, começou lá em 2014, quando eu fui para a Copemar, nós demos uma cara diferente para a associação em si, porque o catador de rua, de material reciclável, até mesmo de associações, ele vende, desculpa o perdão da palavra, o almoço para comer na janta, entendeu? É uma necessidade. E nós conseguimos, através de muito trabalho, fazer uma proposta diferente, fazer parcerias, no caso, igual com o Ecoa, que compra os eletrônicos, vender direto na indústria, trazer para eles uma percepção de mercado, porque, como você disse, como é um mercado em movimento, nós precisamos nos capacitar. Então, os presidentes hoje já passaram por algumas formações e eles já têm, digamos assim, uma ideia de como ser empresário, de como empreender no próprio negócio. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Isso faz uma diferença enorme, não é? Exato. Agora, o Leonardo, ele trabalha em uma empresa que faz a coleta, eu acho, de um dos lixos mais complicados que a gente tem, que é o lixo eletrônico. Exato. Como é que é feito esse trabalho? Nós trabalhamos com a coleta do lixo eletrônico em residências, em empresas. Empresas. Isso. No caso de residência, a gente só agenda a coleta, a gente faz a coleta. Para empresas, além de fazer a coleta, a gente ainda emite o certificado de destinação, que vai garantir à empresa o descarte adequado daquele eletrônico. Ela fez o descarte adequado daquele eletroeletrônico. E esse descarte, como é que ele é feito? Porque o impacto disso, quando a gente não dá a destinação correta, não é, Leonardo? O impacto é... O estrago é muito grave. Exatamente. Até por possuir os metais pesados, que vão agredir a natureza, como o arsênio, o chumbo, o mercúrio. Então, a gente leva esse equipamento para o nosso galpão, nesse equipamento eletrônico, desmonta ele e separa ali as categorias que compõem, os materiais que compõem. Então, tem o plástico, tem os metais, que são os metais ferrosos, não ferrosos, por exemplo, o ferro mesmo, o alumínio, o cobre, e também tem as placas de circuito. E cada um desses materiais são destinados para empresas que são especializadas na reciclagem. Então, isso volta para a cadeia produtiva como matéria-prima, deixando de poluir o meio ambiente. Marco, a gente tem quantas associações hoje aqui em Irlanda que trabalham com reciclagem? As associadas, conveniadas com a prefeitura, que recebe a coleta seletiva, são cinco associações e uma cooperativa. No total, então, são seis empreendimentos. Tem algumas outras que não estão ainda no convênio com a prefeitura, que recebe a coleta. E esse trabalho de parceria, porque o Leonardo e o Marco Antônio já se conhecem, né? Estavam me dizendo que esse trabalho é, assim, de mãos dadas mesmo, Leonardo. Sim, até porque a CIUB, ela tem a iniciativa de, por estarmos no mesmo mercado de reciclagem, elas desenvolveram uma iniciativa de trabalharmos juntos, um núcleo apoiar o outro. Então, a gente vem desenvolvendo algumas iniciativas de adquirir alguns componentes das cooperativas e desenvolver projetos, ações, serviços que venham ajudar o cuidado com o meio ambiente e o desenvolvimento sustentável. Esse é o Leonardo e o Marco Antônio com a gente aqui hoje no Manhã Total. A gente vai fazer uma pausa nessa conversa, até se você tem uma pergunta para os dois, pode mandar para o nosso WhatsApp, que é o 99897000. A gente faz uma pausa e a gente vai agora conversar com a Vasti, porque em casa, você, eu tenho certeza que tem dificuldade para separar o lixo, né? Que pode ir para a reciclagem. E o Manhã Total quer te ajudar nessa missão que eu diria, viu, meninos? Diária, né? É uma missão diária. Oi, Vasti, bom dia para você. Eu sei que você está com o Roosevelt aí. Olha, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, sabe aquelas marmitinhas que a gente compra? Eu acho que é de isopor, não é? Que a gente compra, né? A gente pode mandar para reciclar? Quer dizer, a gente lava, limpa, passa o papel. A gente pode mandar para a reciclagem? Eu tenho uma boa notícia para você, que vai facilitar muito a sua vida e a vida de muitas pessoas que estão em casa achando que esse processo da reciclagem é algo muito difícil. A gente estava conversando aqui, eu e o Roosevelt Martins, que é presidente da Associação de Catadores do bairro Tayamã, também da rede de catadores aqui de Uberlândia. E eles entendem muito bem o que é e o que pode e o que não pode ser reciclado. Então, esse trabalho a gente pode destinar para eles. Como que a gente faz isso, então? A gente precisa se preocupar só com dois grupos, né? Essa história de muitas cores que a gente vê nas latinhas lá, a tendência é que isso diminui, que essa separação por cores se resuma a só duas partes, né? É, normalmente o pessoal... Você vai nas empresas, né? Tem as várias cores lá e isso confunde as pessoas. Inclusive, nós já mudamos lá na Universidade Federal. Lá na Universidade Federal já é só o resíduo seco e o resíduo úmido. Aí, para facilitar a vida de todo mundo, né? No nosso caso, quem faz a separação somos nós. Então, se a população puder pegar tudo que é seco, colocar num local e destinar a coleta seletiva, para nós vai ser ótimo. E é fácil de você identificar. Resíduo úmido é resto de banheiro, cozinha, né? Resto de comida, de frutas, essas coisas assim. E coisas contaminadas também. Quando você pega uma marmitex, se você não... A disopor, principalmente, a disopor, ela tem os poros. Então, a partir do momento que ela foi usada, ela já está contaminada. Mesmo que a gente lave essa marmitinha, ela vai continuar, né? Já está contaminada, né? Então, essa você pode colocar no úmido. Se por um acaso, ah, eu estou na dúvida, na dúvida, está certo? Manda para a associação, desde que não seja fralda descartável, e resto de comida, esse tipo de coisa. Porque lá na associação, a gente faz a separação e dá a destinação correta. E aí é interessante, quando surge essa dúvida, colocar até, às vezes, separado, né? Tem uma sacolinha que vai ali para o lixo também, põe essa marmitinha, ou isso que você está na dúvida, dentro dessa sacolinha, para evitar que contamine o resto. Porque o problema é esse, né? Às vezes, você separa uma quantidade grande desse lixo seco, e lá no meio tem um que está úmido, que está com resto de alimento ainda, e isso pode contaminar e estragar o resto, né? É, muitas vezes, do escritório, acontece isso mesmo. A pessoa separa o papel dela lá, e aí joga os copinhos de café lá dentro, sem lavar. Aí o papel vem todo molhado, vem todo sujo, né? Então, ponta de cigarro, a pessoa pega, joga. Às vezes, vem da escola, a pessoa aponta o lápis, pega fruta, mistura tudo, e esse material vem para a gente e acaba contaminando. Esse material, ele não é descartado. Ele dá mais trabalho para ser feita a separação. Lá a gente faz a separação e dá a destinação correta. Mas a conscientização, isso é que vai fazer com que as coisas melhorem para a gente. Você viu o pessoal da prefeitura fazendo a conscientização. A gente tem um comitê gestor de coleta seletiva aqui em Uberlândia. E esse comitê gestor, as associações pediram para fazer parte para que a gente também faça parte da conscientização. Porque o estagiário, ele vai lá, ele conversa com as pessoas. Legal, ele já sabe mais ou menos como é que funciona. Mas o catador, ele mostra para a pessoa, além de como funciona, quantas famílias vão ser ajudadas com aquele trabalho. Você tem condição de ajudar inúmeras famílias sem colocar a mão no bolso. Basta você dar a destinação correta do seu material. Hoje em dia, a gente não tem intenção de tirar o material do catador de rua. Às vezes, a pessoa confunde, fala, nossa, o povo da associação quer tirar o material do catador de rua. Na realidade, nós queremos é tirar o catador da rua. Está certo? Mas como nós vamos tirar? Com a ajuda da população, mandando material para dentro da associação. Porque aí nós vamos ter condição de dar emprego para eles também. Ou seja, se cada um se tornar responsável pelo aquilo que produz, entender que o lixo que a gente produz é responsabilidade nossa, a gente faz essa economia, faz esse mercado geral de uma maneira mais eficiente. Para você ver, para você ter uma ideia, hoje em dia, só 1% do material está indo para reciclagem. Os outros 90% de material estão indo lá para o aterro. Então, todo dia, nós estamos enterrando milhões de reais que poderiam ser usados para gerar emprego, para gerar renda, está entendendo? Para uma camada de trabalhadores e está sendo jogado fora. E a população pode ajudar. Exatamente. Está virando lixo o que de verdade não é lixo, que de verdade podia voltar a fazer parte da nossa rotina, que podia gerar dinheiro, fazer circular a nossa economia, não é, Mônica? Sem dúvida, viu, Vaxi? Por isso que a gente trouxe toda essa turma boa de serviço, menina, para que a gente possa ter essa consciência e destinar o lixo correto para que ele se transforme. Obrigada a você e ao Roosevelt também, pela participação aqui. Meninos, vamos retomar a nossa conversa e a gente estava falando dessa dificuldade que às vezes o lixo que você poderia transformar recebe uma contaminação, aí acabou, e aí vai para a natureza e o meio ambiente fica prejudicado. E aí eu perguntei aqui para o Marco Antônio, para o Leonardo. Tem como fazer palestra, por exemplo, nas empresas, né? Porque aí isso vai se multiplicando e isso já é feito, Marco? Já. Hoje a associação, ela conta com alguns associados já treinados para fazer palestras, às vezes a empresa tem interesse de implantar a coleta seletiva, Mônica, e convida a associação em parceria, em troca, vamos supor, a empresa destina o material para a associação, a associação entra com a parte toda didática, conscientizar o funcionário, implantar a coleta, realizar treinamentos específicos, às vezes uma campanha motivacional, ó, quem trouxe é mais PET, ou mais latinha, tal dia vai ganhar um, a associação vai dar uma premiação. Então, isso já faz parte do nosso programa, diário lá dentro. Agora, Leonardo, tem o projeto Ecoa também, do Núcleo Empreender, lá da CIUB, que está trabalhando essas soluções. Sim, a gente trabalha com soluções ecoeficientes, em diversos ramos, mas tem uma iniciativa muito forte de resíduos, com o tratamento de resíduos sólidos em geral, resíduos eletrônicos, de eletroeletrônicos, óleo de cozinha, óleo de automóveis, então a gente tem essa vertente para retirar isso do meio ambiente e fazer de alguma forma que isso volte para a cadeia produtiva, assim, a gente tem que ficar usando a natureza para tirar sempre a matéria-prima, produzir novos, novos equipamentos em geral. Hoje a consciência ainda está devagar? Muito. A gente vê tanto lixo ontem, gente, eu vi no bairro Lagoinha, ali perto do Parque Liner, eu vi tanto lixo jogado, perto de uma mata ali, quer dizer, está faltando consciência ainda? Muito. Apesar de todo o esforço que a prefeitura tem, que as associações têm, a gente ainda não consegue atender toda a população de Uberlândia, tá? E falta muito a consciência tanto da população em geral, quanto também dos pais, com os filhos, porque às vezes o filho vê o pai fazendo e acaba agindo da mesma forma. Então, falta ainda, por mais que o nosso esforço é contínuo, é um trabalho árduo, igual a gente comentou, mas a pessoa precisa ter uma iniciativa, sabendo que aquele produto, ele vai para a natureza e aí ele contamina, ele poderia voltar para a cadeia produtiva e sem contar, Mônica, a gente estava conversando até com o Leonardo, que as pessoas hoje pensam assim, ah, porque o PET é derivado do petróleo, uma hora o petróleo vai acabar, e aí se todo mundo deixar os PETs, vamos por um exemplo, ir para o meio ambiente, daqui uns dias não temos nem matéria-prima para fornecer o que a gente consome hoje. Muito certo. É fácil ver isso aí, que você mesmo falou do Lagoinha, mas se a gente começar a andar na rua e observar, você encontra todo tipo de lixo. É. Tem demais, eletrônico principalmente, você vê uma TV, uma geladeira, é tão simples, é só agendar uma coleta, é uma falta, há conscientização mesmo. Por falar nisso, a Neuza está aqui, Mônica, me ajudem, eu tenho uma televisão aqui, antiga, eles recolhem, me respondem. Recolhemos. O que a Neuza pode fazer? É, entre em contato conosco, a gente agenda a coleta, que a gente vai fazer a coleta na residência dela. E o telefone, você tem um telefone de contato? É 9672-3880. 99672-3880. Esse número é um WhatsApp, então pode só mandar uma mensagem. A Neuza pode mandar que vocês vão recolher. Exato, a gente faz a coleta na residência dela. Para justamente, a gente não ver o que a gente vê muito em todas as cidades que jogar a televisão ali. E o pessoal que quer contato das associações, como que pode fazer, Marco Antônio? Tem, no site da Prefeitura tem a listagem das associações com os telefones, o da Copemari específico, eu posso passar? Pode, por favor. É o telefone é 9-9682-1822. Também tem o WhatsApp, é só marcar lá, chamar, a gente vai conversando. E aí, para entrar em contato, tirar alguma dúvida que às vezes tenha, a gente está à disposição para atender a população. Uma outra opção, Mônica, são os pontos de coleta. Um dos pontos de coleta nossos é o Instituto IP. e eles recebem eletrônicos lá. É só também, se de repente, se ela morar no Brasil, ela pode levar, fica na Rua Tupaciguara. Rua Tupaciguara, Instituto IP, do nosso amigo Tony, né? Exatamente. Olha, eu quero muito agradecer a vocês, reforçar o convite para voltar, para a gente falar mais sobre isso, porque é um mercado que está crescendo. E mais do que isso, a gente precisa ter consciência. Nós que agradecemos. É o Marco Antônio Queiroz e o Leonardo, com a gente aqui hoje, o Leonardo Fernandes, tá? Obrigada a ambos, bom feriado. Bom feriado.